Três dicas infalíveis para você ganhar massa muscular no melhor estilo Bach. Para você, garotinho e garotinha, que tá começando agora, seja na academia, seja treinando em casa, fazendo os vídeos do canal, fica ligado nesse vídeo, despecha o herói que existe em você, Maroma do Nerd Clube, e nóis, vai! Fala meus heróis, fala minhas heroínas, Aécio Keynes, treinador de nerds aqui na área com essas dicas especiais de como você pode ganhar massa muscular mais rápido, mais eficaz, no melhor estilo Bach. Galera, lembrando que os três pilares que regem o treinamento físico, tanto para ganho de massa como para emagrecimento, é treinamento, alimentação e descanso. Sem esses três você não vai muito longe, tá? Nessas dicas aqui que eu vou te dar, eu vou especificar na parte de treinamento. Então, no item de treinamento eu vou tirar três itens especiais, três dicas muito importantes para você que tá começando, para você que chegou agora, para você que quer melhorar o seu ganho de massa muscular, você precisa ficar ligado nessas dicas de treinamento aqui, tá? Atenção, baby sharks, a primeira dica que eu dou para vocês é sobre técnicas, sobre qualidade de movimento. Não adianta você querer fazer o treinamento e tá fazendo o movimento errado. Eu falo muito isso nos treinos aqui do canal, quem tá treinando comigo, eu sempre falo, tem que fazer o movimento da melhor forma possível. Se hoje você faz esse movimento de forma errada, você tá prejudicando o seu ganho de massa muscular. Imagina só, você chega para fazer o treino e aí eu falo, vamos fazer um agachamentozinho para melhorar aqui os cambitinhos, melhorar aqui as coxas, né? Aí você vai fazer o agachamento, chega todo engembrado assim, aí você vai fazer e fica assim, fazendo assim. Meu amigo, você não vai conseguir ganhar massa muscular se você ficar fazendo esse movimento assim, semi-movimento, né? Ou movimento do canguru, movimento do dinossauro, assim, né? Fazendo assim e tal. Para fazer, ativar a hipertrofia, você precisa melhorar esse movimento. Então, para as meninas que gostam muito de treinar a perna, fazer agachamento, atenção na qualidade desse movimento, tá? É a primeira coisa, é primordial você aprender o movimento. Se você tá fazendo errado hoje, melhora. Esse vídeo é para você, para você melhorar. Então, agachamento, ele precisa o quê? Precisa que os joelhos fiquem para fora, que você desça, faça esse movimento aqui descendo com a coluna reta, tá? Aqui jogando o quadril para trás aqui, o máximo que você puder. Se você faz só até aqui, o agachamento, ele não vai ser tão eficiente. Ele não vai ativar a musculatura que você quer que ficar aqui com a pernona gigante, igual a do Bach, igual a do Yujiro, a perna zona gigante cortada. Se estiver fazendo um movimento assim, papai, não dá. Então, qualidade de movimento técnico precisa melhorar. Ah, mas eu vi fulano fazendo na academia, não sei o quê. Ele tá em outro nível. Ele é um cara avançado, ele é um fisiculturista, ele é um cara que tá treinando com um coach diferente. O básico funciona. Então, se você chegou, começou agora, melhora a qualidade desse movimento. Para os meninos que gostam de fazer braço, rosca direta, essas coisas. Pegou aqui, coloca os cotovadores aqui para trás, ativa aqui as escápulas, faz o movimento aqui. Fazendo movimento, trabalhando essa musculatura aqui. Não adianta ficar fazendo assim, igual o João Bobo, né? Fica fazendo desse jeito assim, ó. Como é que você vai ativar o braço se você tá movimentando toda a coluna? Então, a qualidade do movimento é importantíssima para você ganhar massa muscular na região que você tá treinando. Então, se você tá fazendo igual o João Bobo, não vai dar certo. Beleza, meus queridos netos? Então, fica atento. Eu tô rindo aqui, ó. Não é pra rir não, hein? Não é pra rir não. Eu tô rindo aqui. Mas é porque tem muita gente que começa a treinar. E acha que é só fazer igual o que o cara tá fazendo na academia, né? Fazendo assim, ó. Aí o cara fica fazendo assim. Mas tu tá doente, mas tu tá se tremendo todinho. Não, cara. Eu tô fazendo treino secreto. O segundo item que eu tenho pra dizer pra vocês é tensão muscular. Sem tensão, você não vai estimular o músculo. Imagina só que você vai fazer rosca direta com vento, né? Você pega aqui. Não, vou fazer só assim, do jeito que ele tá fazendo aí no vídeo. Eu vou fazer aqui também. Aqui não tá gerando tensão no músculo. Você precisa de uma carga que desafie o seu músculo a fazer aquele movimento. Por isso que eu sempre falo, né? Se você tá treinando em casa, pega umas mochilas, pega uma garrafa, pega o cachorro, pega o gato, pega o menino. Pegam uma coisa que desafie aquele movimento. Tensão muscular é importante. A mesma coisa pras meninas que vêm fazer o agachamento, né? Vai fazer o agachamento engembrado, consertou, melhorou a técnica. Agora tá fazendo direitinho, bonito e tal, mas tá fazendo sem carga. Como é que você quer ativar a musculatura? Como é que você quer ficar com a perna do Bach, a perna do Yujiro, a perna do Doporosh? Você precisa, estímulo, precisa aumentar a carga do que você tá fazendo nesse treinamento. Se você tá começando agora, se você tá fazendo agachamento sem carga, show de bola. Você tem o peso do seu corpo, a calistenia ali pra treinar. Então você tá treinando com o peso do seu corpo, aqui ó, né? Com o tempo, seu corpo vai se sentir facilidade de fazer isso. Então você precisa aumentar esse desafio pra ele. Então, opa, tá ficando forte. Agora eu tenho que aumentar a carga. Por isso que eu falo. Galera, prepara aí esses haltezes, prepara umas garrafas. Junta alguma coisa que faça essa carga aumentar progressivamente. Então, se você tá começando agora, não se preocupa. Não precisa também, ah, agora eu tenho que... Vai fazendo a qualidade do movimento, a primeira dica, certo? Quando você tiver já com bastante confiança, aí você pega a carga. Um erro que a galera faz é o quê? Não sabe fazer o movimento correto e pega a carga e joga a carga em cima do movimento todo troncho. Todo assim, parece um balengotengo. Aí o cara vai pegar a carga, aí vai fazer todo torto assim, ó. Aí fica, ah, eu tô sentindo dor na perna, tô sentindo dor no braço, tô sentindo dor na barriga. Não tá pegando a carga correta. Não tá fazendo o movimento certo, cara. E a terceira dica que eu dou pra vocês, essa é uma das mais importantes que engloba as duas primeiras que eu já falei, que é o volume de treinamento. Sem volume de treinamento, você não vai conseguir fazer o seu músculo crescer. Não adianta você fazer um treino do canal aqui, se você tá fazendo ele uma vez a cada dois meses. Você precisa aumentar esse volume, você precisa aumentar a quantidade de vezes que você está estimulando esse músculo. É igual um jogo de videogame, é igual um RPG. Se você quiser aumentar o level do seu personagem, imagina que teu músculo é o personagem, tá? O personagem que você quer treinar. Você tem que ir pra área de caça e ficar lá ganhando XP, velho. Tem que ir lá ganhando XP em cima disso. É a mesma coisa. Você tem que estar todo o tempo estimulando o seu músculo dentro da área de treino. Claro que você não vai fazer isso todos os dias, mas um dia sim, um dia não. Tem que fazer esse estímulo no músculo-alvo que você quer ganhar massa muscular. Esse é o segredo do volume de treinamento. Quanto mais você treina, mais XP você ganha. E isso faz com que o músculo cresça. Que ele necessite crescer, que faça a hipertrofia acontecer. Beleza, meus consagrados? Se você gostou, já deixa esse like. Só os verdadeiros heróis estão inscritos aqui nesse canal. Então já se inscreve, já deixa esse like e entra aí nos nossos grupos especiais. Nós temos o Projeto Chip de Herói, grupo gratuito dentro do WhatsApp, dentro do Telegram. Então já entra aí também. E logo, logo vai ser o lançamento do Maromba Nerd Prime, onde a gente vai fazer esse nível subir. Onde vai ter muito mais dicas como essa. Muito mais treinamentos voltados ali, tanto para quem treina em casa, como para quem treina na academia. Uma evolução que só quem está dentro dessa super comunidade, dessa escola de heróis, vai ter oportunidade. Beleza, meus consagrados? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com todos os seus amigos, deixa o like, ativa o sininho. E muito obrigado a todos, de coração. É nóis, valeu e tchau! Tchau!